Nós somos dois, nós somos dois, nós somos dois, nós somos dois, dois apaixonados Neste amor, dois significados, e nós dois, todos, 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 descobrindo o outro do mundo Nós somos dois, dois apaixonados, eu sei, é maravilhoso encontrar a felicidade que nós dois, damos um ao outro Eu,'m a sona neta dos genes, eu, fluff酷 and 1962, primeiro bloodson, doisAmadaiza Eu, 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 eu. Amém. Você é maravilhoso Encontrar a felicidade Que as noites usam No outro E ele é beleza, né?